Foi por volta de 6 horas da manhã desta terça-feira que o incêndio aconteceu exatamente aqui no bloco 4, mais precisamente no apartamento 103, nós estamos no Cidade Jardim 2, aqui no bairro José Walter. A ação, eu repito, foi por volta de 6 horas da manhã. Os moradores se depararam com o apartamento 103 pegando fogo. Aliás, nós vamos entrar aqui nesse exato momento, foi uma situação realmente bem tensa, porque na hora do fogo os moradores saíram desesperados aqui por vários pontos aqui dessas escadas aqui deste bloco, o bloco 4 no Cidade Jardim 2. Foi um verdadeiro desespero, crianças correndo, pessoas idosas, até deficientes visuais tinham aqui no momento descendo essas escadas. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, mas antes da chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros, foi a própria população, os próprios moradores que ajudaram a apagar as chamas. A gente até observa aqui na lente de Maurílio Peixoto, a gente vê os detalhes do que foi destruído. Todos os objetos aqui, por exemplo, foram tomados pelas chamas. Geladeiras, fogão, a pia, a porta da geladeira chegou a cair, armários, camas. E de acordo com informações que nós colhemos aqui no local, nesse apartamento aqui, no 103, não morava ninguém. Há cerca de 15 dias, as pessoas que estavam aqui no apartamento, elas saíram porque não eram os proprietários verdadeiros. Esse apartamento, os populares relataram que pertence a uma mulher, a uma senhora que não vem aqui há aproximadamente um ano. Ela ganhou esse apartamento e não veio morar e deixou o apartamento vazio. E os moradores falaram que esse apartamento foi invadido por uma família, foi invadido por uma família. E depois que foi invadido, essas pessoas colocaram os móveis dentro aqui do apartamento. E há cerca de 15 dias, a real proprietária pediu para a polícia vir até aqui ao local, conversar com a família para que eles pudessem saírem do apartamento. E foi exatamente o que aconteceu. Então, as causas ainda vão ser investigadas referente aí a este incêndio que tomou conta deste apartamento. A partir de agora, a gente vai conversar com o morador, ele não vai se identificar e vai relatar exatamente o momento de pânico que ele viveu junto com outras pessoas na manhã desta terça-feira aqui no Cidade Jardim 2. A gente se acordou atordoado, os pessoas chamando nós nos prédios, batendo. E na hora que a gente desceu, já estava o pau de fumaça, criança correndo para um lado, para um outro morador. E foi nós mesmo que chegamos arrumando a porta, os moradores mesmo, apagando fogo. E com meia hora depois que o bombeiro chegou, mas não deu para restaurar nada, mas o desespero foi grande. Foi por volta de que horas? Começou umas seis horas. Seis horas da manhã de hoje? Da manhã de hoje começou, os pessoal começaram a ouvir a fumaça, nós estávamos dormindo ali no quarto. E na hora que a gente foi ver, já era a fumaça já. O fogo começou, se ela está no terra, querendo já tomar de conta do hall. Agora no apartamento, no caso, é o 103, não é isso? 103. Mora alguém lá? Não, o morador que recebeu a chave disse que ia passar, cedeu a casa alugando. Os pessoal passaram três meses morando de aluguel. Ela pediu a casa de volta e não ocupou a casa. Aí veio outros pessoal que pediram a casa para morar, invadiram. E a dona, sempre quando os pessoal entram para morar, que precisa, ela vem com a polícia e tudo. Então tem uma proprietária, só que tem aproximadamente um ano que ela não aparece. Um ano que ela não aparece, nem bota as caras. E de jeito nenhum. Quem precisa, está aí, tem gente dormindo no meio da rua, muito morador de rua que está precisando morar. E eu sou assim, se você receber o seu imóvel, por que você não passou para dentro? E tem gente que não tem onde morar e invade, porque está precisando. Em relação a... no momento aí, né, desse incêndio, né, a pessoa tem ideia do que motivou aí o fogo? Uns dizem que foi eletricidade, uns dizem que foi de propósito, aí ninguém sabe dizer como foi isso daí. Aí fica no critério deles mesmo saber como foi que causou isso daí. E aí E aí E aí